Vem com o Márcio Leite Segura a chile Agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora Quem sabe canta! E ele tá no vivo a voz E eu ouvi você falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Delícia! Ao vivo é mais gostoso, hein? Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá me batendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Segura, chileno Eita, paixão É, Márcio Leite